Música Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com a programação na cidade de Carapébus, que está celebrando 29 anos de emancipação. No dia 15, sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, acontece o tradicional bolo de 29 metros. Em seguida, Change de Pilares chega, cantando muito samba e grandes sucessos. A programação continua nos dias 16 e 17. Confira a agenda completa no Instagram da Prefeitura. O município de Rio das Flores também está em festa e comemora 134 anos. Nos dias 16 e 17, a programação conta com diversas atividades recreativas, show dos cantores Joguinhos, Jorge Guilherme e os 220, e muito mais. Música E veja a programação completa no Instagram da Prefeitura de Rio das Flores. E tem mais município fazendo aniversário. Conceitão de Macabu está completando 72 anos. E para comemorar, a Prefeitura preparou uma agenda especial com shows de pagode, música sertaneja e gospel. O evento acontece na Praça Doutor José Bonifácio Tassara, no centro, de 14 a 16 de março. A programação completa você encontra no Instagram da Prefeitura. O espetáculo Macacos está em cartaz do Teatro Riachuelo. A peça estrelada pelo ator Cleiton Nascimento recrata a escrituração do racismo e do apagamento das memórias e ancestralidades negras no país. A temporada vai até o dia 24 de março, sempre sextas e sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Neste episódio da peça, recontar a história do Brasil através do olhar de um homem preto. A Omikiarati é a atração do Teatro Gonzaguinha com seu show Solo Bem Acompanhado. Uma apresentação em que a música serve como fio condutor para a poesia e a dança. O show é neste sábado, dia 16 de março, a partir das 7 horas da noite. A entrada é gratuita. O escritor Anderson Rocha convida o público para o lançamento do seu livro Coralino Não Sabe Pular. O livro infantil conta a história do sapo coralino e sua relação com os outros sapinhos de sua região. A obra é um convite ao afeto, a aceitação e ao acolhimento. O lançamento desse livro vai ocorrer dia 16 de março, sábado, no Campo de São Bento, a partir das 11 horas. O musical Luiz Inazinha, Luiz Gonzaga para Crianças, volta ao cartaz em Teatro na Barra da Tijuca. A peça apresenta uma fábula baseada na vida do rei do baião e também celebra os 10 anos do projeto Tia Kral, Grandes Músicos para Crianças. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. O espetáculo escraia no dia 16 de março e segue até o dia 31, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. A exposição Leia, negra, atriz da liberdade, reúne acervo sobre a vida e a obra da artista. A mostra homenageia a atriz e ativista Leia Garcia. A atração está aberta ao público até o dia 12 de maio. O horário de visitação é de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é franca. O grupo Clareou promete levantar o público da Zona Oeste com um show em Campo Grande. No repertório, sucessos da banda como Marra de Durão, Tenha Alguém Sobrando e Posso Te Chamar de Moa. O encontro está marcado para domingo, dia 17 de março, às 4 horas da tarde. Marcos Eduardo Neves lança o seu novo livro, O Efeito Zico, com sessão de autógrafos no Barra Shopping. A obra conta a trajetória de um dos maiores nomes do futebol nacional. Dia 20 de março, uma quarta-feira, eu e o Zico estaremos lá na Livraria da Travessa do Barra Shopping, a partir das 6 da tarde, esperando você. Eu e o Zico estaremos sentados, como se fosse no banco de reserva, porque você é nosso convidado. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Lerge, o canal do povo. TV Lerge, o canal do povo. TV Lerge, o canal do povo.